Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para o nosso cafezinho. Está aqui o café vascaíno, vou logo tomar um café cedo. Coisa boa, sacanequinha, que linda, né, que o Tiago Barreto fez para a gente. Deixa logo o seu like aí, comenta, compartilha, manda para geral e, claro, se inscreve no nosso canal, ajuda demais, gente, ajuda muito para que o YouTube entregue esse nosso conteúdo para outros vascaínos. Vamos falar sobre calendário, que a CBF apresentou um calendário e vai espremer 2025, mas vai alargar as férias, é uma coisa de maluco, né? Vocês vão entender por quê. O Campeonato Estadual já começa dia 12, hein? 16 datas mantidas. Alô, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, alô, Federações. Ninguém abriu mão de datas, né? Ô, Darcy, desculpa, meu francês, logo cedo. Mas não estão nem aí para os atletas, né? Férias, querem um espetáculo, querem jogo em cima de jogo, 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 jogo. A qualidade vira apenas um detalhe. Bom, vamos falar também sobre justiça, porque o Vasco está na justiça para prorrogar o prazo de entendimento com credores para evitar penhoras, enfim, dentro da Vasco SAF. Falar sobre premiação também do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Vamos embora enquanto você toma o seu café e eu aqui também, com o meu cafezinho aqui já. É bom, né? Abrir o dia com cafezinho. Coisa linda, né? Então, vamos embora. Olha, as canecas à venda, tá? Quem quiser as canecas do canal, é só entrar em contato com a gente através do e-mail do canal para poder receber na sua casa e entregue em todo o Brasil. Vamos começar falando sobre calendário, porque a CBF anunciou o calendário do futebol brasileiro e por conta do supermundial de clubes que vai acontecer entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos, já é uma competição FIFA, né? De preparação, tipo um evento teste para a Copa do Mundo de 2026. E quatro clubes brasileiros estão lá. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo ou Atlético Mineiro. Eu acho que vai o Botafogo, né? É mais time que o Galo. Mas vamos lá, 20% dos times da Série A do Campeonato Brasileiro estarão envolvidos nessa competição durante um mês ou o tempo que eles estiverem por lá, porque vão ser eliminados em algum momento, não vão jogar esse mês inteiro. Mas o campeonato para. O que pensou a CBF? Bom, comunicou a Comebol, comunicou as federações duas coisas. As federações, olha, gente, vamos ter que começar os campeonatos mais cedo, os times vão ter que dar férias menores nesse primeiro período, não são mais 30 dias, como manda lei, você vai picotar, não vai deixar de dar 30 dias para os jogadores, ok? Mas você vai picotar. Aí começa o primeiro problema. Você já imaginou? Você é jogador de futebol. Sua esposa fala assim, amor, quando é que acaba o campeonato brasileiro? Ah, dia 8 de dezembro. Então, dia 9 eu posso marcar uma viagem, a gente vai para Paris, passar lá com a família, vamos para a Disney, lá com o neto da T4T. Alô, neto, grande abraço, T4T, Orlando, que faz um serviço fantástico na Disney, nos parques todos lá de Orlando, vamos ver os jogos da NBA, vamos curtir as férias. E a gente volta quando? Quando é que começa, quando é que você volta ao trabalho? Eu falo, não, minha representação no Vasco, deve ser dia 7, dia 8 de janeiro, 30 dias. Tá, então vamos marcar para a gente voltar dia 5, que aí tem tranquilidade, pode ser. Aí a gente vai a Orlando, aí comunica o Fernando Neto, ele faz um pacote bacana, a gente vai depois a Nova York, passa em Las Vegas, passa o Natal em Nova York, o Réveillon em Las Vegas, dando um exemplo. Ah, não, vou para o Japão, vou para a Alemanha, enfim, programa a viagem. Beleza. Aí chega hoje, 13 de novembro, o cara está assistindo aqui, o jogador está assistindo lá do Vasco, a esposa, o Café Vascaíno, um abraço para vocês que assistem o nosso café. Fala, amor, o Fábio está dizendo que não é esse período mais, você tem que voltar mais cedo. E agora, como é que faz para devolver, olha o ressarcimento, ferrou. Amigo, foi isso que a CBF criou, esse problema, porque os clubes vão voltar provavelmente naquela semana entre Natal e Ano Novo. Olha que absurdo. E aí lá no meio do ano, dá a compensação. Beleza, só que aí você dá 15 dias. Agora vamos dizer, time sai de férias, o cafezinho estava quentinho, me aqueceu aqui hoje, mas peraí. Dá uma refrescada agora com a aguinha aqui na nossa canequinha de chope, coisa linda também que está à venda para você, a canequinha do fanático vascaíno. Aí o cara sai de férias, tem que voltar antes, aí no meio do ano ele sai de novo, volta, 15 dias, volta, faz preparação, de novo, uma intertemporada. Cara, que confusão no calendário para encaixar o Mundial de Clubes que a FIFA resolveu meter no meio de todo mundo lá, no meio da confusão. Sendo que na Europa é período de férias e mesmo assim os jogadores estão reclamando porque eles não queriam esse Mundial de Clubes, porque eles já vêm de uma euro, eles não estão tendo férias. Então assim, está tudo bem confuso, mas o fato é que as federações não abriram mão das suas datas também. É uma vergonha, né? Dizer, seis datas estadual, dez estava de bom tamanho, né? Oito, né? Os grandes entrarem um pouquinho mais à frente, custava nada, né? Mas ninguém quer abrir mão do seu. Bom, aliás, falando em abrir mão do seu, amanhã tem entrevista coletiva com o presidente Pedrinho. Gente, muitos assuntos para tratar, muitos assuntos mesmo importantes para nós falarmos nessa entrevista. Li ontem os comentários aqui no Café Vascaíno, muitas perguntas boas que foram enviadas, gostei. Na medida do possível vou procurar tratar algumas, mas não tenho oportunidade de fazer tantas, mas espero que os temas todos que foram ali traçados, abordados pela galera, eles sejam realizados. Olha, antes de seguir aqui para o último tema, só lembrando aqui, a camisa que eu estou é do ponto da camisa, aliás, vem novidades aí, nova camisa do Fanático Vascaíno. O ponto da camisa está aqui, qualidade e preço só no ponto da camisa, empresa localizada em Manaus, entregue em todo o Brasil, faz uniforme para você, para o seu evento, presente para o fim de ano, muita qualidade, essa linda camisa de malha aqui é fantástica, de algodão. Então, vem aí uma camisa estilizada do canal Fanático Vascaíno, só posso dizer isso em breve, antes do Natal, a gente vai ter novidades aqui na virada, já para a temporada 2025, que você encontra direto, entrando em contato com o ponto da camisa através do QR Code que está aqui na sua tela. Não perde tempo, porque Vascaíno ajuda a Vascaíno. Eduardo Penalber, que é o proprietário, o dono, o CEO, o cara que manda no ponto da camisa, é Vascão, está com a gente aqui no Fanático Vascaíno. Um grande abraço, Edu, e a todos, manauaras, aqueles que fazem com talento o ponto da camisa, que é uma camisa de excelência. Bom, o Vasco pediu mais uma vez na Justiça a prorrogação do prazo de penhora das ações, a suspensão, porque o Vasco vem fazendo através da Fundação Getúlio Vargas acordos com credores, já chamou alguns para reuniões, já há mais de 50 aconteceram, há uma previsão de mais 130 até o fim desse mês e os encontros têm sido positivos, assim estão sendo avaliados. Então, o Vasco entende que se conseguir uma prorrogação, só vai ser benéfico, já que o Vasco, da gama associativa comandando hoje a SAF, tem feito essas tentativas de entrar em acordo com os credores. Uma das críticas feitas, e vai ser claro que tema amanhã também na entrevista coletiva do Pedrinho, é em relação ao pagamento das dívidas, atacar a dívida. Como disse o Filipe Carregal, vice-presidente jurídico, o Vasco da gama SAF, na gestão 777, não atacou as dívidas, e a dívida inclusive cresceu. O Vasco quer estancar, quer pagar os credores, quer um alargamento das dívidas, parcelamento e efetivamente começar a pagar. E por isso pediu na Justiça para que possa haver essa suspensão das penhoras, para não ter nenhum risco, porque o Vasco da gama está procedendo essas cartas convite junto com a Fundação Getúlio Vargas, através de agendamento de sessões, para que haja um encontro com os credores. Então vamos ver o que vem por aí, para que o Vasco não sofra novas penhoras. Há algum tempo está livre disso, mas que não sofra. Uma última questão envolvendo premiação, hoje o Vasco é o oitavo colocado na competição, nono está ali, décimo naquela faixa, que dá mais ou menos 28 milhões em premiação. O Vasco está trabalhando nessa faixa de 28 a 32 milhões, porque depende da faixa de classificação, mas é uma premiação importantíssima. Até o 16º lugar do Campeonato Brasileiro tem premiação. E, obviamente, que virando G7, virando G8, vai para Libertadores também. Só um detalhezinho, eu vou desmembrar isso mais no Na Conta Cateu a meio-dia com o Rei Kraus, porque ontem a CBF divulgou o calendário e aí foi discutido um pedido que a CBF fez e muita gente se confundiu. Ela não quer tirar a vaga desse ano. Ela sugeriu a Comebol que, a partir da temporada 2025, classificatória para 2026, as edições sul-americanas, o Campeonato Brasileiro dê cinco vagas diretas e não quatro, que as outras duas, no caso de um G6, são aquelas vagas que vão numa pré-Libertadores, que é aquela pré-fase grupos. Entende a CBF que os clubes se desgastam mais. Nessa temporada, por exemplo, Botafogo e Bragantino jogaram quatro partidas antes da fase de grupos. E, coincidentemente, pelo chaveamento, Botafogo e Bragantino até se enfrentaram e um matou o outro. Então, houve quatro partidas, duas na segunda fase, duas na terceira, mas só um brasileiro avançou. Então, na verdade, foram cinco, pelo critério utilizado. Então, acho que assim, não é nenhum absurdo, é até para tentar minimizar. Só que isso não tira o problema que é maior. Você diminui o problema, mas não tira o problema maior. Ah, sai a fase de pré-classificação dentro da própria competição. Mas os estaduais vão continuar com 16 datas? Essa competição é que atrapalha o todo. Tinha que ter menor 12 datas no limite para dar mais tempo de pré-temporada. Mas não estou muito preocupado com isso. Um grande abraço. Espero você meio-dia na conta KTO, eu, você e o Rei Kraus. Enquanto isso, vou hidratando um pouquinho com mais água aqui na nossa caneca do Fanático Ascara. Olha a canequinha. Que linda a canequinha aqui. Coisa linda. Pode chegar na sua casa, hein? Tchau, tchau. Bom dia. E aí